Dando continuidade aqui na série Estudo de Química, hoje nós vamos brincar um pouquinho com a tabela periódica. Eu tenho algumas simbologias de elementos químicos aqui. O GE, K, NA e RB. Aí eu vou olhar, eu vou consultar na tabela periódica qual é o nome deste elemento químico, qual o número atômico e qual o peso atômico. De cada um deles. Então, eu tenho a simbologia GE, pego a tabela periódica e procuro o GE. GE está aqui, ele está na família 14, ele tem o número atômico 32 e o peso atômico dele é 72,6. Simbologia, já tem ali atrás, é o GE. Então, peguei o elemento químico aqui, só brincando um pouquinho com a tabela periódica, eu já descobri qual a família que ele está, qual é o número atômico e qual o peso atômico. Agora eu vou pegar o K. Esse daqui, qual que é o nome dele? O K está aqui, o nome dele é potássio. Número atômico 19 e o peso atômico 39,098. E ele está na família 1, quarto período. Vou pegar o NA. Está aqui o NA, procuro ele na tabela periódica. Onde está o NA? NA está aqui. Então, eu sei que ele está na família 1, período 3, o número atômico é 11, nome dele é sódio e o peso atômico 22,990. Vou pegar o próximo aqui, RB. Pego o RB e procuro na tabela periódica. O RB está aqui também na família 1. Então, eu tenho ele na família 1. O número atômico é 37, o nome dele é rubídio e o peso atômico é 85,468. Então, só um pouquinho, só para brincar um pouquinho com a tabela periódica. Aí eu tenho uma fórmula química aqui. E eu vou falar para vocês a diferença de átomo e elemento químico. Quantos elementos químicos tem? Quantos átomos eu tenho nesta fórmula química aqui? Então, o nome dessa substância é carbonato de potássio. Eu tenho três elementos químicos, que é o potássio, o K, o C, que é o carbono, e o O, oxigênio. E eu tenho seis átomos no total aqui. Onde estão esses átomos? Dois é de potássio, um de carbono e três de oxigênio, totalizando seis átomos. Então, brincando um pouquinho com a tabela periódica, eu descobri qual que é o nome, número atômico, família, período e peso atômico de cada um deles. e o número atômico, Então, eu tenho uma pedaonnais. Vamos lá.